O que aconteceu na década de 90, mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Certas regras podem ser quebradas quando vale a pena. Também temos pratos mais tradicionais em nosso cardápio. Reflexão. Como é que vai, Patrôfi? Estão sentando? Tudo bem? Sei lá, entende? A começar. Quem é a figura aí? Isso é o Maninha Elias. Maninha Elias. Ele tem irmão? Faz tempo, né, meu? É mesmo pai, mesma mãe ou pais diferentes? Aí só não lembro, meu. Fala aí, Elias. Fala aí. Entendeu? Ele é subiô. Não, ele disse só. Só que ele não tá querendo ser muito prolixo, falou? Ele tá procurando se resumir ao máximo. Eu acho que ele quer falar alguma coisa aí. Não, ele é um grande músico. Isso aí, o que é que ele tá fazendo? Ele tá lendo a pauta, né? Ele tá fazendo curso de música. Eu tô até dando uma força. Ah, é? É. Ele toca por ouvido? Não, não. Ele canta. Ele gosta muito de ópera, né? Ele canta? Ele é barítono? Não, ele é baixo. Pode ver. Olha isso. Mais baixo. Você gosta que ele canta ópera? Não, mas é bom mesmo. Ah, em ópera. Que música, hein? Vocês curtem que tipo de música? Deixa que eu falo, falou? É, beleza. Tudo bem, meu? Tudo bem. Senão ele cansa. Ele pode cansar as cordas. Música? Música. Eu acho que música tem que ter mais, sei lá, entende? Quer dizer, eu também não sei, né? Sim. Mas supondo que eu soubesse, eu ia dizer, sei lá, entende? Quer ver uma? Quer ver de cinco. Isso, essa mesmo. Quer ver, ó? Lembra dela? Então. Você vai no f***, então. Aquela que fala assim, não. Quer ver que letra, meu? Silêncio, agora, por favor. Nada de riso nem tosse. Pegar, pegar aí! Mas que dele!